A descoberta de imagens ocultas em padrões aparentemente aleatórios é um fenômeno fascinante que envolve a percepção visual e a interpretação do cérebro humano. Os estereogramas, também conhecidos como Magic Eye, são uma forma popular de ilusão ótica que revela imagens tridimensionais ocultas dentro de padrões bidimensionais. Essas imagens desafiadoras requerem um olhar além do óbvio e um ajuste de foco para permitir que o cérebro decifre a informação visual. Os estereogramas são criados utilizando a técnica de autostereograma, onde padrões de linhas e cores são dispostos de maneira específica para criar a ilusão de profundidade. Quando os olhos se ajustam corretamente e focam em um ponto além da imagem, as áreas de profundidade se revelam, formando objetos e paisagens em três dimensões. A descoberta das imagens ocultas em estereogramas pode ser uma experiência emocionante, pois desenvolve paciência e dedicação para treinar os olhos a interpretar a informação visual de forma diferente. À medida que a percepção visual se ajusta e a técnica é dominada, o prazer de ver uma imagem tridimensional se revelar é recompensador. Os estereogramas são uma forma intrigante de ilusão ótica que desafia a percepção visual convencional. Eles nos lembram que nem sempre vemos o mundo como realmente é, mas sim como nosso cérebro interpreta a informação visual recebida. Essas imagens ocultas em padrões aparentemente aleatórios nos convidam a explorar além do óbvio, a treinar nossa visão para enxergar de maneira diferente e apreciar a complexidade e a capacidade do cérebro humano de interpretar imagens em três dimensões. Além do aspecto recreativo e desafiador, os estereogramas também têm aplicações educacionais e terapêuticas. Eles podem ser usados como exercícios para desenvolver a percepção visual e a concentração, auxiliar no tratamento de problemas de visão e promover a relaxação e o alívio do estresse. Em resumo, as imagens ocultas em padrões aparentemente aleatórios dos estereogramas proporcionam uma experiência visual intrigante e cativante. A descoberta das imagens tridimensionais escondidas requer paciência, treinamento visual e ajuste de foco. Além de serem uma forma divertida de ilusão ótica, os estereogramas também podem ter benefícios educacionais e terapêuticos. Eles nos convidam a explorar a capacidade do cérebro de interpretar e reinterpretar a informação visual, mostrando-nos que a percepção é uma construção complexa e fascinante.